Vamos embora! Agora vai! Uuuuh!!! Partiu da um grau, rapaziada!!! Iiiiiharrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr-уда Tá me tirando a melma- Eita! Olha a minha nova motoca bolada, rapaz! Yow! Olá, espectadores! Brinque presente trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou aqui de Pennywise, o palhaço dançarino. É, eu sou baladão. É isso aí, rapaziada. Pennywise, o palhaço dançarino, galera. E o Pennywise hoje está aqui porque... Eita! Vai ter um festival de motos, tá ligado? E ele quer mostrar a nova moto dele. Essa ninja bolada, moleque. Então já está na hora da gente ir para o festival. Vai ser lá no Pia, pessoal. Hã? Recebi uma notificação? Calma aí. Eita, não! Não acredito, galera! Ai, que raiva! O evento foi cancelado, foi trocado de lugar. Não vai ser mais no Pia por causa do coronavírus. Porque lá no Pia tem muita aglomeração. Ai, que bosta! Agora vai ser no lugar mais isolado. O organizador do evento acabou de me mandar um e-mail aqui falando que devido ao coronavírus, eles botaram em um lugar mais isolado para que não tenha vírus lá. Então vai ser numa ilha. Mas tá, como é que eu vou levar uma moto para uma ilha? A única forma de eu extravasar a minha raiva é explodindo alguma coisa! Então eu vou ter que explodir aquele carro ali, daquelas hippies que estão ali, ó. Ei, galera! Olha! E aí? Eu posso curtir uma... Uma natureza com vocês? Ih, eu acho que essa aqui tá drogadona. Ai, que droga! Tá. Esse carro é de vocês, minha tia? Ah, legal. Vou pegar um negócio aqui bem maneiro. Aqui, ó. É! Toma, Shibirka! É! Toma, Shibirka! Toma! Aqui, ó! É! É! É isso que eu quero! Aqui, ó! Essa bosta, esse carro! Toma! Aqui, ó! É! Ha, ha! Eu amo quebrar o vidro! Toma! Eu sou Pennywise! Eu sou maluco! Eita! Pega! Toma, Shibirka! Aqui, ó! É isso aí, ó! É! Sai, minha tia! Ih, essa aqui não tá nem aí, ó! Ah! No pé! Hã? É! É! É isso aí! Beleza, rapaziada! Então, bom! Seguinte! Agora que eu extravasseio, eu vou ter que procurar algum lugar pra me levar minha moto, pra me usar um barco! É! Ha, ha! Strike! Pra mim, finalmente, chegar na ilha! Eu acho que é aquela ilha lá, ó! É aquela ilha lá mesmo, galera! É bem aquela! Beleza, bom! Eu vou botar meu barco, pessoal! Meu barco vai ficar por aqui, ó! Eita! Calma aí! Será que eu não consigo encontrar um barco? Por aqui, pela costa? Ih, ó! Acho que não, galera! Tá, pessoal! Bom! Eu vou ter que parar um barco ali! Tá ligado? E aí, eu venho por aqui! Eu vou ter que arranjar alguma forma de pular com a minha moto no barco! Ótimo! Acho que dá! Eu acho que dá, galera! Então, vambora! Vamos botar o barco aqui! Ih! Vai ser doido isso, hein, pessoal! Se você tá ansioso, já deixa o seu like! Bolsa aqui! Eu acho que é isso aqui mesmo, ó! É isso aqui mesmo! Bom! Ó, foi! Foi! Beleza! Agora, galera! Quero ver se vai dar certo isso! Eu acho que eu vou ter que botar um boost! Vou ter que botar um boost na minha moto, que senão não vai não, filha! Chegar lá naquele barco lá! Como é que eu vou fazer, mano? É a única forma de fazer com o boost, galera! Power boost! Vamos botar 500! Agora vai, 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 vai! Não! Calma aí! Calma aí! Não foi, não foi! Calma aí! Galera! Eu botei boost, mas mesmo assim não deu muito grau, não, galera! Calma aí! Vamos subir aqui! Tem que pegar mais distância! Ótimo! Calma! Relaxa! Ai! Cai! Vai dar certo! Agora vai! Daqui vai! Daqui vai! Tem que ir! Vambora! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Uuuu! Não! Hã? Não! A minha moto! Que raiva! Eu perdi minha moto, galera! Ai! Que bosta! Eita! Cadê a bosta da minha moto? Ah! Não! 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 Ai! Que bosta! Que porcaria! Calma aí! Não vai ter jeito! Não vai ter jeito, galera! É! Eu vou ter que fazer o esquema! Calma aí! Deixa eu subir aqui! Ok! Ainda bem que eu sou apenas e consigo voar! É! Ótimo, galera! Bem! Tô aqui! Cheguei aqui no barco! Eu vou ter que ir lá pro festival sem a minha moto! Agora! Era só o que me faltava! Era só o que me faltava! Ir pro festival de moto! Sem moto! Era só o que me faltava! Bem! Vamo pra ilha aqui agora! Já tô chegando na ilha! Que... Eita! Tô ficando sem... Sem combustível! Ah! Tá! Agora cheguei! 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 Uhuuu! Aaaaaaah! É hora do show, moleque! Brabo! Brabo! Essa aqui é a ilha! Bem aqui! Legal! Legal! Vamos pular aqui! Uhuuu! Legal! Cheguei! Tá! Cheguei na ilha! Maneiro! Ótimo! Agora eu já quero ver nessa ilha aqui! Aonde que vai ter moto pra me estourar? Hahaha! Aonde que tem? Ai! Eita! Cheguei na ilha! Ih! Já tem aqui uma moto que eu já vou meter! Bala! Uma já vai pro saco agora, rapaziada! Deixa eu ver aqui uma granadinha! Acho que é a melhor opção! Essa, ó! Essa aqui já perdeu o concurso! Porque é moto de entrega! É! Eita! 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 Tava tudo muito perto! Explodiu algumas aqui! Mas tá suave! Vem! Cadê o organizador? Cadê a galera? Toma aí, essa moto! Toma! Toma! Toma aí, cara! Ah, não! O que o George tá fazendo aqui? Você vai participar do concurso! Eu sou o organizador desse concurso! Ninguém veio pra cá! Ai, calma aí! Eu não acredito! O George é o organizador do concurso! Por isso que tá tudo uma bosta! Ei, George! Ih, vai pegar fogo nas motos tudo aqui! Hahaha! Ah! É! Vai pegar fogo aí, então! Eu gostei dessa! Eu perdi minha moto, seu verme! Graças a essa bosta e seu concurso! E agora eu quero essa aqui pra mim! Ah, por causa desse... Dessa malaca de coronavírus! Ninguém quis vir aqui! Toma! Toma, seu bosta! Tu tá aí chorando à toa só por causa do teu... Do teu tal... Do teu concurso fracassado! Seria o melhor concurso de todos! É! Ah! Tu é muito chato, George! Me jogou na água! Ah, ah, ah! Isso é seu! Pra se aprender! Fica longe de mim, seu peroide! Ai, ai! Eu acho que só que me faltava você aqui na minha ilha de novo! Ué, muito chato, George! Tu estraga todo o rolê, meu irmão! Sério mesmo, George! Ai, ai! Que cara chato, meu irmão! Que cara chato esse tal de George! Bom! Ah! Mas o que importa é a intenção! E a minha intenção com essa bosta e essa moto! Ô, George! Se não tem ninguém aqui, por que tem tanta moto e tanto veículo? Porque eu estava organizando, eu tinha que ter um pouquinho mais pra quem não tem moto, né, MOTS? Ah! Ué! Que droga! Eu tive que contratar um barco pra chegar nessa bosta, essa ilha! Pra te vir aqui sozinho chorando, porque o evento foi cancelado, seu verme! Ah! Por causa do Nia, não é culpa não! Quem mandou a galera pra vir pra cá? Manopla do infinito, cadê? Aqui, ó! Manopla do infinito, aqui, ó! Vou te dar um supapo! Ai! Ai! Ah! Quem consegue bater em mim, otário? Claro, tu é muito baixo, seu bosta! Toma, seu otário! Haha! Já perdeu! Ah! Teu evento foi um fracasso, George! Ah! Vai ter no chão! Continue no chão! Desce, gente! Ok! Sai daí, George! O que você vai fazer no barco? Esse barco agora é meu! Vou mais nada aqui! Bora, vambora, vambora! Ah! Ah! É, George Perdeu, meu irmão Agora a gente vai ficar aqui Forever, never Eu e mais o Peruais, não A gente vai tá nafragado E a única coisa que resta é a gente pegar o sinalizador Tem sinalizador aí, George? Eu tenho Tomara que alguém consiga ajudar a gente Ei, SOS, a gente tá preso aqui Eita, meu irmão Duvido, George, a gente tá ferrado Ó Ferrou, cadê o George? George! Opa, tem uma matinha aqui Ah, não, tá pegado Cadê ele? George! Toma! Ai! Como é que eu tô falando isso? Tu não sabe nem como é que é É G, seu otário Toma! Ai, ai, George Olha só, George Toma esse celular aqui Não! Ah! Ai! Ai! Ele vai me pegar, ele vai me pegar Uh-oh! Uh-oh! Ah! É, George! George! Para, Penoizer Que fumaceira é essa aqui Que fumaceira é essa aqui? É, você só tá o peido Que fedor! Ai, meu Deus! Calma aí Vamos transformar essa ilha aqui Num sinalizador gigante, George Porque aí Todo helicóptero Todo helicóptero que passar aqui Vai olhar pra cá E vai querer descer aqui Pra ajudar a gente Vambora Vai, vai, vai Solta a bomba de fumaça Bomba de fumaça Muita bomba de fumaça E fogo também Fogo, bomba de fumaça Tudo Pronto Agora acho que a gente tá bem sinalizado É, botar fogo nessa mata mesmo Eita Eita Tá bom, George Acabou Acabou a palhaçada, George Eu não tô nem aí Eu vou voltar agora pra casa Porque eu não aguento ficar aqui contigo mais não Eu odeio Já fiquei 10 minutos aqui Nafragado contigo Eu já não aguento mais Se eu soubesse Eu nem tinha explodido essa bosta aqui Mas se bem que eu tinha mesmo Porque Tu que Tu pegou o meu barco Sabia? Então eu não tô nem aí Vou ralar peito daqui Porque eu não aguento mais ficar com o George Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Inscrever-se no canal E não se esqueçam de ativar o sininho Tá beleza? Então é isso Um abraço, meu Brickson Valeu Falou E Fui Tchau, turista Eu odeio Esses turistas Que ficam botando barraca na ilha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau